Depois da instalação da comissão processante da Câmara de Vereadores de Cacual sobre o caso do padre Franco, o PT se posicionou e afirmou em nota que a comissão caracteriza uma mera disputa política. Diz ainda sobre um depoimento do delegado da Polícia Civil, Arismar Araújo, responsável pela operação Detalhe. Abre aspas, não temo qualquer indício da participação do prefeito Franco nos crimes investigados. Fecha aspas. Com esta declaração, o partido fala em nota que já demonstra o total despropósito da tal comissão processante. Em segundo momento, a nota faz indagações. Qual o objetivo dessa comissão processante? Segundo os vereadores, seria investigar os fatos da operação Detalhe. Entretanto, tais fatos já encontraram investigados, tendo resultados de prisões e indiciamentos de vários envolvidos, incluindo vereadores que votaram a favor desta comissão contra o prefeito. A nota diz ainda que a Câmara não é exemplo e nem tem condições de atirar a primeira pedra. Não bastasse vereadores envolvidos na própria operação Detalhe. Pois, a autora do pedido a quem se refere, a Maria Simões, responde inquéritos por falsidade ideológica aberto pela Polícia Civil, atendendo o requerimento do Ministério Público e que ela deve muitos esclarecimentos, inclusive a população, sobre contratos de uma clínica que está em nome de seu marido e irmão. A empresa Nossa Clínica, ou Quiesa e Simões, limitada, no município de Rondolândia, no Mato Grosso, no valor de R$ 521.880,00 para exames de alta complexidade, totalmente incompatíveis com aquela pequena clínica familiar. Por fim, encerra a nota falando sobre a confiança nos trabalhos da Polícia Civil, Ministério Público Estadual e da Justiça, que brilhantemente investigaram, identificaram e indiciaram já os envolvidos na operação Detalhe. E repudia essa comissão processante que tenta antecipar as eleições de 2016, sendo assim caracterizada que está em mera disputa política.